Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Drago, trazendo um vídeo de sorteio diferente, porque esse sorteio foi graças a um campeonato que tivemos dentro da própria academia. Na academia com a Riot fizemos um campeonato que foi transmitido domingo, e eu participei desse campeonato, que tinha vários prêmios que se nós ganhássemos ia trazer o prêmio pra vocês. Eu fiquei em terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou outro time, que no caso é a M, a Yuka, Major Mateus, Hexenwich e o Atlanta. Esses cinco ficaram em primeiro lugar, e eles no caso ganharam pra sortear pra vocês a linha completa da nova skin do Pyke, que tem esse Pyke lendário, o Jax, o Jin, que é a Imperius, o pacote Imperius. Eu fiquei em terceiro lugar, ganhou pra sortear a skin da Vex. E nós, no terceiro lugar, eu ganhei pra trazer pra vocês, para cinco ganhadores, dez caixas. E o meu time era composto do Artjack, o Duluke, o Vinão e o Dizeritos. E eu, claro, né, que estava jogando na role de suporte. Todos fazem parte da academia de Piltover e seguem os caras que os caras são brabos e jogaram muito. Então, neste vídeo aqui, é o mesmo esquema do sorteio que nós trazemos no canal. Eu só quero o seu comentário aqui embaixo de você aí, que acompanha o nosso canal e tá aqui sempre aqui comentando e fortalecendo com o seu like, mandando o vídeo aí pros seus amigos compartilhando as skins, as notícias, as novidades e tudo mais. Então, o seu nick aqui embaixo é primordial e eu já peço uma coisa diferente. Não troquem o nick até ser entregue, porque esse daí não vai ser por parte de código. Vai ser creditado diretamente na sua conta. Então, não troque o nick se você ganhar. Você comentou aqui embaixo, não troca o nick. O resultado sai na sexta-feira e até depois de sexta-feira eu vou passar o seu nick pra ser creditado na sua conta. E aí você vai até ganhar esses baús, não aparecer na tua conta, não troca de nick, pelo amor de Deus. Até eu me perco, vou lá no comentário da pessoa falar, você trocou de nick, o que aconteceu? Mas, esse aqui vai ser direto na conta. Então, não troquem de nick, pelo amor de Deus. Guarda suas essências, deixa pra trocar outra hora. E daí, se você quiser comentar aí embaixo, né, se você estava online, se você assistiu o campeonato que eu transmiti aqui domingo à noite, foi do nada, mas assim, a gente também foi do nada também. Comenta aqui embaixo também se você acabou assistindo, se você não assistiu, qual que é a crítica para o canal, sugestão ou afim, né? Ou até porque você quer ganhar os 10 baús também, se você quiser deixar esse textinho pra nós, que são 10 baús Sextech pra você abrir. Até quem tiver canal, se quiser colocar um vídeo depois que ganhou abrindo esses baús, cara, eu vou compartilhar aqui no canal, vou fazer um compilado de todo mundo. Se os 5 gravar, melhor ainda. Beleza? Então, boa sorte a todos, comenta o nick aqui embaixo, comenta um textinho ali do porquê, se você assistiu o campeonato aqui, o que você achou, ou até uma crítica para o canal, e não troca de nick, pelo amor de Deus, não troca de nick, beleza? Sou o Drago Bocano, por aqui eu fui, e tchau. A like, vamos lá, gente, tem um super legal de novo, e aqui eu vou dar até penha esse minho aqui, para... Linda! Estou falando top 1 em mim, é... Hatering!